Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou ensinar uma coisa maravilhosa para vocês. Vocês vão adorar! Hoje eu vou ensiná-los a trabalhar com o OBS Studio. Vocês sabem o que é o OBS Studio? Não? Então vocês vão descobrir agora. Vocês que gostam de fazer transmissões ao vivo, ou seja, live no YouTube, no Facebook, em redes sociais. Então vocês vão aprender aqui comigo como fazer, como transmitir uma live de vários vídeos ao mesmo tempo no YouTube, por exemplo, tá? Então, eu tenho um canal no YouTube, que é um canal de paisagem, músicas relaxantes com paisagens, que é um canal de relaxamento, né? E, inclusive, vocês estão convidados a conhecer, que é o Regina Ferreira 44. E eu vou mostrar para vocês como que eu transmito os vídeos ao vivo, para o pessoal se interagir e atrair mais inscritos no canal, é claro. Então, vamos lá! Eu estou com o OBS Studio aqui, ó, essa bolinha preta que está aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar. O OBS Studio, ele é gratuito. Eu baixei lá no Google, eu procurei OBS Studio e baixei o programa gratuitamente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona, tá? Vou mostrar também as configurações rapidamente, para vocês terem uma ideia. É muito simples de manusear este programa. Aqui está o programa. A versão que eu estou utilizando é a 21.1.2. A mais atualizada é a 22, mas eu preferi utilizar essa versão, porque ela é bem simples de mexer, tá? Se você, por exemplo, quiser mexer nas configurações, é muito simples. Eu vou mostrar agora. Você abriu o programa, você vai aqui em Arquivo, Configurações. Vai abrir a página de Configurações na parte Geral. Geral você vai deixar marcado em português ou no idioma que você escolher. Você vai deixar isso aqui marcado, ó, Buscar Novas Atualizações ao Iniciar o Programa. Isso aqui já vem marcado. Você deixa do jeito que está, tá? A única coisa que você vai mexer aqui, que você vai marcar, é mostrar diálogo de confirmação quando iniciar uma transmissão e mostrar diálogo de confirmação quando terminar a transmissão. Isso é quando terminar a sua transmissão ao vivo, a sua live. Ele vai perguntar, você realmente deseja terminar a sua transmissão ao vivo? É um tipo, uma confirmação, tá? Então, você marca aqui, porque senão você aperta sem querer lá e começa a fazer a live e você nem está percebendo que está acontecendo uma live no seu canal, tá? A única coisa que você vai mexer é essas duas caixinhas aqui. Vamos lá para o Stream. O Stream é onde você vai transmitir a sua live. Então, você vai ter, por exemplo, vamos supor que eu quero transmitir uma live para o YouTube, tá? Eu vou ter que ir lá no YouTube, que eu vou abrir agora o YouTube para vocês dar uma olhada. Eu vou clicar aqui, ó, em transmissão ao vivo. Aqui, ó, transmissão ao vivo. Vamos lá, YouTube. Aqui, vocês vão ter o nome, barra chave do Stream. Tá vendo aqui, ó? Você vai clicar em Exibir. Eu não vou poder fazer isso agora, porque senão vocês vão ver a chave do meu Stream. Isso é segredo, né? Não posso mostrar. Mas vocês vão clicar em Exibir. Vai aparecer o número de chave aqui. Vocês vão arrastar, marcar com o mouse. Copiar essa chave. Aí, você copiou, você vai fazer o seguinte. Você vai lá no programa. E vai colar aqui, ó, chave do Stream. Só que antes disso, você tem que marcar o serviço aqui, ó, YouTube, tá? Serviço YouTube, barra YouTube Game. Você vai marcar essa opção, porque aqui tem vários, ó. Tem Facebook, tem Live Edu, tem Twitter, Live... Tem vários tipos, né? Então, você marca YouTube. Isso, se você quiser transmitir para o YouTube, tá, gente? Vocês vão colocar, copiar, desculpa, colar a chave que vocês copiaram lá do teu canal aqui, tá? Feito isso, você vai clicar em Aplicar aqui embaixo e OK, pra salvar isso, tá? Tudo que vocês fizeram, vocês clicaram em Aplicar e OK. Salvou? Vamos para a saída. A saída, você vai deixar aqui marcada simples, a taxa de bits 2500, 2500. Por quê? Porque se você colocar uma taxa de bits muito alta, começa a travar a tua live, começa a dar interferência. Porque, às vezes, a pessoa não tem um computador muito potente, com uma velocidade boa, com uma internet boa. Tudo isso influencia. Então, acaba dando problema na tua live. 2500 tá excelente, tá de bom tamanho. A live vai transmitir normalmente, com uma boa qualidade e uma boa velocidade, tá? O encoder depende do teu computador. Eu uso o X264 porque é a versão do meu computador. Então, depende da versão, depende do computador que você está utilizando, tá? Você testa um. Se não der certo, você muda e testa o outro. O negócio é testando mesmo pra ver se dá certo, tá? Taxa de bits, eu utilizo aqui 160, tá? Que também é uma taxa de bits boa, tá? Pra ser utilizada. Aqui você não vai precisar mexer... Não, desculpa. Aqui é a pasta. Caminho de gravação. Você vai localizar a pasta que você quer gravar. Quando você terminar a tua gravação ou a tua live, vai pra uma pastinha. Eu coloquei vídeos aqui pra eu identificar na hora de procurar encontrar bem rápido onde tá a pasta, tá? Qualidade de gravação. Eu coloquei a mesma que o stream. Por quê? Porque se eu colocar uma qualidade alta... Se eu colocar essa opção aqui, ó, tamanho grande, ou qualidade lossless, tremendamente grande, vai dar problema na minha live. Pelo menos o meu deu problema, ficou travando. Não deu certo. Eu utilizei a mesma que o stream pra não ter problema e deu tudo perfeitinho. Bom, você testa. Se não der certo um, você testa o outro. É o que eu falei. Depende do computador, da velocidade, uma série de fatores no teu computador. Da tua placa de vídeo. Aqui, formato MP4. Por quê? Porque MP4 é a maioria dos programas e dos sites, eles aceitam MP4. A qualidade sai boa, porque tem versão que não aceita o móvel, que não aceita a MKV. Então, assim, eu coloquei MP4, tudo perfeito, tá? Aí vai aparecer uma mensagem aqui embaixo. Que a MP4, se der uma queda de energia, por exemplo, ou aparecer uma tela azul, ele para de gravar. Mas isso é normal aparecer essa mensagem. Bota MP4 que vai dar certo. Não se esqueça de aplicar e dá um ok aqui embaixo pra salvar o que você tá fazendo. Vamos para o áudio. O áudio eu coloquei 48. Ele veio marcado 44, eu coloquei 48. Por quê? Porque o YouTube trabalha com 48 taxa de amostragem, tá? Então, deixa no 48. Aqui, canais estéreo, já vem marcado estéreo mesmo, tá? Aqui é o teu alto-falante. Eu utilizo o Realtec, por causa do meu computador. Cada um tem um alto-falante diferente. Aí você vai escolher o alto-falante do teu PC, do teu computador, tá? Deixa eu ver o que mais. Aqui já não vai precisar mexer em mais nada. Deixa tudo do jeito que tá. Vamos para o vídeo. Vídeo, aqui vem marcado 1920x1080, que é um Full HD. Mas se o seu computador e o seu monitor funcionar só em HD, você vai ter que reduzir aqui. Você vai ter que colocar 1280x720. Como o meu monitor, ele é 1920x1080, é Full HD, então eu vou colocar tudo em Full HD. E Full HD é uma qualidade melhor do que HD. Do que HD, que eu mostrei agora há pouco, que é o 720. 1280x720 é HD. E esse aqui é Full HD. Deixa no Full HD, se você tiver um monitor Full HD, tá bom? Bicúbico. Deixa marcado Bicúbico, por quê? Porque esse daqui, e esse aqui eu experimentei, eu não gostei. Eu achei que deu algumas diferenças de amostra, que eu vou explicar em outros vídeos o que seria isso. Então eu deixei marcado Bicúbico. A taxa de FPS, eu deixei em 30. Porque se deixa em marcado, ou você pode utilizar 60 ou 30, porque as outras taxas não fica legal o vídeo, tá gente? Deixa no 30, tá ótimo. Tecla de atalho, aqui é só se você for utilizar atalho. Por exemplo, você tá lá gravando a live. Se você não quiser entrar no programa pra cancelar a live, você clica no atalho. Por exemplo, Ctrl, Ctrl 5, Ctrl 6, você vai criar o teu atalho. Por exemplo, se eu quiser iniciar uma gravação e eu quero iniciar dando um F5, por exemplo. Eu vou marcar aqui F5. Dando continuidade aqui, gente, você vai criar uma tela de atalho. O que você quiser, tá? Eu não quero criar nenhuma tela de atalho. Eu prefiro ir lá no programa e clicar parar a transmissão ou... Aqui, avançado. Tá vendo? Aqui você não vai ter que mexer. Deixa do jeito que tá. Esse avançado aqui, você não tem que mexer em nada, tá? Em nada mesmo. Deixa tudo do jeito que está. Agora, vamos voltar aqui pra telinha onde faz a transmissão. Quando você abre o programa, aparece essa telinha aqui, ó. Aqui você vai criar uma cena. Eu vou apagar pra mostrar pra vocês como que eu criei a cena. Remover. Remover. Pronto. Eu preciso abrir pelo menos uma cena. Bom, não tem cena nenhuma aqui. Por isso que eu não tô conseguindo remover. Deixa assim. Você vai criar. Vai apertar um mais aqui e vai dar o nome pra essa cena. Eu criei o nome paisagem. Uma vez criada, ela vai ficar lá. Aqui você vai clicar fontes. Vai clicar nesse mais aqui. Você vai escolher o que você quer. Você quer o quê? Capturar a tela de jogo? Você quer capturar um áudio? O que você quer? Eu quero transmitir vídeos que eu tenho no meu computador, que são de paisagens com música, para o meu canal no YouTube. Então, eu vou escolher fonte de mídia. Aqui vai aparecer fonte de mídia. Você vai dar um nome. Eu vou colocar aqui, ó. Live. Pronto. Coloquei aqui live. Dei um ok. Vai aparecer esse campo localizado. Você vai localizar o arquivo que você quer transmitir sua live. Eu sei que ela tá na área de trabalho. Ela tá aqui. Até dei um nome pra ela live. Tá aqui, ó. São vários vídeos que eu fiz lá no editor. Tem mais ou menos uns 5, 6 vídeos, de uma vez só, com vários tipos de músicas diferentes, pra passar de uma vez só. Acho que tem 30 minutos de live, tá? Então, eu dei um abrir. Ela vai aparecer aqui, ó, o link. Eu vou dar um ok. Pronto. Tá vendo que ela já apareceu aqui embaixo na fonte? Esta é a minha live que vai ser transmitida pro pessoal lá no YouTube. Agora, como que eu vou fazer pra transmitir essa live? Eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou ter que conectar com a ferramenta, tá? Eu vou ter que conectar, eu vou ter que criar um pré-cadastro. Um cadastro. Você vai criar um cadastro lá no Twitter. Então, eu vou ensinar isso pra vocês. Já vou dar um... Desconectar aqui. Pronto. O que eu gosto de mostrar é ensinar de verdade, na prática, pra todo mundo. Ponto. Essa tela que vocês vão ver aqui, ó. Vocês vão supor que vocês baixaram o programa agora, não tem conta, não fez cadastro, nada. É de graça, tá, gente? Não paga nada. Você vai clicar aqui, ó. Continua... Aqui, ó. Conectar com o Twitter. Você vai clicar aqui, ó. Conectar com o Twitter. Porque senão a sua live não vai ser transmitida. Senão você vai... Se você não fizer isso, você só vai conseguir transmitir dois minutos de live, tá? Pra você transmitir a live lá, quantos minutos você quiser. Uma hora, duas horas, sei lá quantas horas. Você tem que fazer uma continha aqui, ó. Aqui é pra quem já tem login, né? Pra quem já tem, que é o meu caso. Aqui é pra quem vai criar. Você vai colocar o e-mail, aí você vai receber o e-mail de confirmação. Então, como eu já tenho, eu vou escrever o meu aqui. Não sou robô. É simples de criar. Você vai colocar teu nome, teu login, quer dizer, o nome que você queira lá, pra tua conta. Use Nermen, né? Use Nermen. E você vai colocar o teu mês de nascimento, o ano, o dia de nascimento e o teu e-mail. Aí você vai receber o e-mail e confirma. Beleza. Já tá cadastrado. Eles pedem pra verificar a conta, tá? Ó, não sou um robô. Loguei. Pronto. Agora eu estou logada no OBS Live. Agora, através do Twitter. Você tem que logar, criar um cadastrinho aí e logar, porque senão você não consegue transmitir, tá? Aqui vai aparecer esse negócio aqui, se você quer ou não. Eu não quero. Vou fechar aqui. Leve. Pronto. Aqui está. Aparece esse negócio aqui e você fecha. Aqui está o meu vídeo, que é o que tá aqui embaixo, que eu marquei na fonte. Tá lá rolando. Se eu quiser transmitir a live, simples, você só vai clicar aqui, ó. Iniciar a transmissão. E vai começar a transmissão da minha live. Só que você tem que ajustar aqui, pra ver se tá certinho. Esse lado direito aqui é o que a pessoa lá no YouTube vai ver. Então, por exemplo, ó. Se eu deixar assim, se eu deixar torto assim, é que não atualizou ainda. Daqui a pouco vai aparecer torto aqui. Vai cortar. Você tem que deixar assim, ó. Pra aparecer certinho, pra todo mundo ver. Eu tô o Logan. Tudo bonitinho, tá vendo? O quadradinho não pode tá torto assim. Tem que tá certinho. Tá? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui, é iniciar a transmissão. Vamos lá abrir o YouTube. Transmissão ao vivo. Só pra gente visualizar pelo YouTube, se realmente tá acontecendo a live ou não. Aqui está. Eu estou offline, tá? No YouTube eu não transmiti minha live ainda. Eu coloquei uma capa aqui pra chamar atenção. Uma capa de paisagem, já que o vídeo é de paisagem. O vídeo é muito bonito, tem várias paisagens. Eu coloquei uma capa aqui, ó. Peguei do Google essa capa, muito bonita. Coloquei a alterar a miniatura e coloquei essa capa bonita aqui. Agora, tá vendo que tá aqui offline? Vai ficar online já já, quando eu apertar lá. Vamos lá, gente. Então, eu coloquei a capa aqui, que eu peguei do Google, conforme eu disse, né? E agora, aqui tá offline, certo? Vai ficar online. Quer ver só? Vamos lá no programa. Aqui, ó. Eu vou apertar aqui, ó. Iniciar transmissão. Iniciar transmissão. Não é gravação, tá? Iniciar transmissão. Aqui está. Está aparecendo o slogan normal, tá? Vamos lá. Iniciar transmissão. Tem certeza? Sim. Lembrando que o microfone aqui embaixo, ó. O microfone aqui embaixo, desktop, áudio, você tem que deixar desligado. Pra não acontecer de ouvir ruídos externos. Você deixa desligado. Você só deixa ligado o microfone da fonte aqui, ó, tá? Então, no caso meu, é da live. Então, vamos iniciar transmissão. Sim. Vai começar. Começou, tá vendo? Ó lá. Estou ao vivo no YouTube. O programa tá aqui, ó, rodando. Aqui embaixo tá passando os minutos, ó. Ó. 19 segundos, 20 segundos. Aqui embaixo, onde tá o ponteiro do mouse, ó. 23 segundos. E tá lá rodando. Vai ficar aí uns 30 minutos minha live lá rodando. Ó lá. Daqui a pouco aparece as pessoas aqui assistindo, tá? Ou comentando aqui embaixo, tá? Viu só? Tá acontecendo. Tá ao vivo. Se você quiser parar a live, só apertar que ele para. Mas eu não fiz nada. Lembra que eu mostrei? Então, para a live aqui, para a transmissão. Isso aí é só pra mostrar pra vocês como que faz uma transmissão ao vivo através do OBS pro teu canal no YouTube, tá gente? Mas é isso. É só pra mostrar pra vocês como é simples mexer no programa. Espero que isso tenha ajudado vocês aí no... Nas transmissões ao vivo que vocês queiram fazer aí nos seus vídeos, nos seus canais, tá bom? Se inscreva no canal, aperte o sino pra vocês receber mais vídeos aí, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo e até a próxima.